Olá pessoal, tudo certo? Então, a aula de hoje é sobre cartografia, essa ciência que especificamente se encarrega dos mapas. A cartografia, então, pessoal, ela é o conjunto de conhecimentos necessários à produção dos mapas, sendo o cartógrafo o profissional técnico responsável pela elaboração dos mapas. Bom, o que é um mapa, pessoal? O mapa é uma representação da superfície terrestre numa área plana. Serve para informar, orientar e localizar as pessoas. Ponto de vista de um mapa. Ele pode ser um ponto de vista horizontal, quando eu vejo de frente a figura, obliqua, quando eu vejo na diagonal, e vertical, que é bastante presente nas questões de plantas, de casa, que é quando eu vejo por cima do objeto. De gasura aos mapas digitais. Gasura é considerado o mapa mais antigo já encontrado. Ele foi encontrado há cerca de 2.500 anos antes de Cristo, na região do Crescente Fértil, entre o rio Tigres e o rio Eufrates, no atual Iraque, na região de localização da antiga Mesopotâmia. Tem esse nome porque foi encontrado numa cidade com o mesmo nome. Então, aqui está ele, o mapa que representava alguns aspectos da região. Nos últimos 5.000 anos, a cartografia evoluiu muito, contando com as contribuições de diversas culturas, a aproximação das relações entre os povos da Europa e da Ásia, a partir do século XIII, ampliou o aprimoramento e a precisão dos mapas. Nessas relações, por exemplo, a gente tem a bússola. A bússola é uma invenção chinesa que se populariza pelo mundo posteriormente. Muitos dos conhecimentos sobre geometria e dimensão da Terra, por exemplo, foram desenvolvidos por diversos povos em vários continentes. Esses conhecimentos que vários povos acabaram desenvolvendo, eles começaram a compartilhar entre si, ajudando assim a desenvolver com maior precisão a cartografia, os mapas, a forma de se orientar, de se localizar, produzindo objetos para se orientar, para saber as direções em que seguir. Uma bússola, aquelas antigas, né? Uma bússola, gente, ela sempre aponta para o polo norte magnético da Terra. Ela é composta por uma agulha imantada. Então, a partir desse polo norte magnético, que são feitas as orientações. As grandes navegações, elas permitiram ao mundo ter conhecimento dos continentes que ainda não haviam sido descritos pelos europeus ou pelos asiáticos. Entre os séculos XV e XVIII, os europeus realizaram grandes expedições oceânicas que percorreram praticamente todo o globo. Trata-se do período conhecido como Grandes Navegações, na qual foram desenvolvidas muitas das atuais tecnologias náuticas e cartográficas que possibilitaram aos viajantes chegar a lugares distantes e empreender uma série de conquistas territoriais. Foi a partir dessa época, aproximadamente, que o contorno dos continentes passou a ser mapeado de forma mais precisa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui é um mapa de 1587. Vejam como era o desenho das margens dos continentes. É semelhante ao que é hoje? É, é parecido. Mas hoje é muito mais preciso. A internet. A internet, de certa forma, vai ajudar a popularizar os mapas. Ela vai contribuir para que mais pessoas tenham acesso ao mapa. O mapa vai sair daquela questão do papel e vai entrar para dentro de um celular através de um aplicativo, por exemplo. A internet tornou os mapas acessíveis à boa parte da população. Os avanços tecnológicos do século 19 e 20 possibilitaram a obtenção de imagens da Terra, vistas do alto, utilizando balões, depois aviões e até mesmo foguetes. Depois disso tudo vieram os satélites. Os satélites, eles vêm num período da Guerra Fria, onde eu tenho uma corrida aeroespacial, a conquista do espaço. E essa corrida para desenvolver tecnologia contribui muito para a cartografia, porque a partir dos satélites eu consigo mapear com mais precisão ainda a superfície da Terra. Vem com isso até mesmo os GPS. A aviação e a fotografia. A aviação nos proporciona o quê? Ampla visualização das paisagens. Hoje nós temos drones que podem tirar fotografias de uma área mais ampla, mais abrangente. E a fotografia em si é o registro, né? Por exemplo, aqui uma imagem de Porto Alegre. Bom, na era digital, o que nós temos? Olha só, desenvolvimento de computadores e diversos aparelhos digitais. Como eu disse para vocês, os mapas extrapolam o papel. E hoje estão nos nossos celulares, nos nossos smartphones, no computador. Grande parte dos mapas que as pessoas utilizam para se localizar, para conhecer melhores lugares, para se orientar em estímulos em celulares, tablets, computadores e os aplicativos aí chamados Waze, né? E também tem o Google Maps. O Waze, ele tem uma característica dele que é vários ícones mostrando o trânsito, mostrando o movimento das pessoas. Nós temos o Google Maps, que eu posso usar imagens de satélites, eu posso simplesmente ver apenas as ruas. E tem o aplicativo Google Earth que mostra o mundo todo. Eu posso viajar pelo mundo, eu não preciso usar para me orientar apenas, visitar uma estrada. Não, eu visito um lugar. Bom, agora a gente vai usar um meio moderno para aprender um pouco sobre o passado, ok? Então, pessoal, vamos estudar a cartografia pelo Google Earth. Um bom aplicativo. Vocês, em primeiro lugar, acessem aquela direçãozinha no topo da tela, ao lado da lupa. Procurem a palavra camadas. Acessem aquela palavra ali. Depois que vocês acessarem, procurem por mapas históricos, que vocês vão ter acesso a diversos mapas de diversas épocas do mundo. Procurem, então, a palavra pesquise. Clique na palavra pesquise. Que, enfim, vocês vão ter acesso aos mapas históricos. Vocês podem pesquisar por época, por local, por escala. Vamos primeiro a 1.550, 1.700, nós vamos ver um mapa sobre uma cidade bastante povoada hoje no mundo, que é Tóquio, ok? Vocês podem ver o mapa antigo de Tóquio e, ao mesmo tempo, agora, como o Google Earth representa essa grande metrópole asiática. Comparem aí. Depois a gente vai viajar em outra época, 1.700 a 1.750. Vejam que tem vários países ali, como a Espanha e como a Rússia, continentes como a Ásia. Nós vamos, então, para a América do Norte. Olhem primeiro como é a América do Norte pelo Google Earth, agora, e como era em 1.733. Depois nós vamos dar uma passada em Paris, 1.739, uma cidade. Olha como era o mapa. Ok? E depois, gente, a gente volta para a América do Norte e vejam. A gente agora está vendo um mapa antigo, espalhado pelo Google Earth, um pedaço da América do Norte. Certo? Vamos para o outro lado do mundo. Vamos a Moscou, na Rússia. O mapa de 1.745. Olha a cidade atual. Agora, a cidade pelo mapa antigo. Percebam que hoje nós temos meios digitalizados que nos permitem ter acesso a esses mapas históricos construídos há muito tempo atrás. Que é algo genial. Agora vamos a 1.750 até 1.800. Vamos dar uma olhadinha na América do Sul. Vocês podem ver que tem vários lugares aqui do nosso continente representados no Google Earth. Vocês têm acesso, então, aqui a muito material didático. Vamos ver a América do Sul, então. A América do Sul pelo Google Earth. E agora vocês vejam como ela era em 1787. Certo? Vocês vejam ali o Brasil, a Argentina, os países andinos. A maravilha que esse aplicativo é no ensino da cartografia. Bom, pessoal, agora a gente vai falar do GPS. Aquele sistema de posicionamento global que nos ajuda a encontrar lugares, que nos ajudam a viajar, nos ajuda a saber o tempo de viagem que a gente vai percorrer, o espaço em quilômetros. Vamos lá, então. O desenvolvimento da tecnologia aeroespacial possibilitou o lançamento de satélites artificiais, capazes de realizar diversas tarefas de monitoramento da superfície da Terra. Durante dias de diversas tarefas de monitoramento, o GPS não é usado apenas para me ajudar a chegar em determinado ponto deste planeta. Entre essas tecnologias, destaque-se o sistema de posicionamento global, na sigla inglesa GPS Global Position System. Composto de uma rede de, no mínimo, 24 satélites. Para eu ter uma posição no mundo e essa posição puder ser monitorada, está em ação pelo menos três satélites que vão me dar a minha posição. Ok? Ele tem que me dar a latitude, a longitude e, obviamente, a altimetria. Essa tecnologia permite localizar com precisão pontos sobre a superfície terrestre. Por meio dele, pode-se determinar instantaneamente a posição de um objeto em qualquer parte do planeta. Todo o planeta é monitorado pelo sistema GPS. Pelo menos três satélites estão trabalhando para informar qualquer ponto da Terra. O ponto que tu imaginar, saiba, tem três satélites ali que estão me ajudando a mostrar aquilo para o mundo. Continuando, então, é construído por pequenos aparelhos que funcionam como receptores portáteis, recolhendo informações e efetuando diversos cálculos. Nesses aparelhos, que a gente diz a um celular, por exemplo, são instalados mapas. Que destacam, por exemplo, as vias de circulação das pessoas. Aqui como funciona o GPS, tá? Três GPS trabalhando para me dar uma localização, ok? Utilidade. Bom, esses dados que o GPS informa, esses dados que eu tenho da cartografia, eles não são apenas para eu usar, para me localizar, para viajar. Eles são usados para os mais diversos fins. Uma empresa de logística vai usar essas informações para poder calcular o dia que a encomenda vai chegar na casa do comprador. O agricultor calcula a área, calcula quanto ele consegue produzir naquela área de determinado alimento usando o GPS, certo? O GPS é muito importante. Ele nos ajuda a otimizar tempo, a diminuir custos e a nos planejar melhor, ok? Forte abraço. Até mais.